Você se sente sobrecarregado na vida? Parece que você tem que fazer tudo, carregar tudo, todos e ninguém ajuda você? Você sente que isso está te fragilizando mais e mais na sua vida, mas o que fazer? Parece que não tem saída, a não ser carregar tudo que você carrega no seu viver, no seu dia a dia. Quando eu falo carregar, de se sentir sobrecarregada, é os seus afazeres, de repente é o teu trabalho, você tem que fazer muito na sua casa, na sua família, com pessoas ao seu convívio, ao seu redor. Às vezes tem que ajudar um, ajudar outro, fazer um e aí parece que sobra tudo para você, parece que ninguém mais ajuda, somente você. Você está se sentindo assim? Isso leva a um esgotamento, um esgotamento mental, físico, energético e aí você se sente mal. Mas qual é a razão dessa sobrecarga? Porque sistemicamente, através aqui da constelação familiar, no pensamento sistêmico, por que acontece essa sobrecarga nas nossas vidas? Quem aí já passou por isso, está passando ou percebe pessoas passando por isso? Essas pessoas não têm tempo para nada, não é mesmo? Eu mesma já passei, ergo minha mão aqui porque já passei por isso e agora estou num novo momento, um novo aprendizado disso, né? Uma nova postura interior em relação à vida, em relação a isso, né? Então, geralmente, quando uma pessoa está muito sobrecarregada, ela realmente não consegue parar para olhar para si, para as suas dores. E se as dores nela sejam a tristeza, o incômodo, uma doença, uma coisa que está ali que é dela mesmo, ela não tem tempo para olhar porque ela está fazendo outras coisas. E ela não consegue olhar, se em algum momento essa pessoa fica mais sozinha, vamos dizer, com ela mesmo, o que ela faz? Ela evita olhar, ela vai buscar fazer alguma coisa. Já viu quando a pessoa senta para assistir, por exemplo, um filme, ela começa a ficar ali, a mente vem, não, eu não... Ai, você tem... Começa a fazer ela sentir o vazio de sentir a si mesmo. Ela não consegue, então ela começa a encontrar outras coisas para fazer ao mesmo tempo, né? De estar assistindo o filme, porque ela não pode parar, ela não pode entrar em contato com a sua dor, com esse vazio que existe dentro dela. Essa incompletude que gera tristeza, que gera depressão, que gera medo, que gera insegurança. Então, está sempre atrás de fazer algo, de fugir de olhar para si, de entrar em contato consigo. Então, aqui eu já estou dizendo a primeira causa, né? No momento presente da vida, é não querer entrar em contato com o seu vazio, com a sua dor, com a sua tristeza, por não saber como lidar com isso, não querer lidar com isso, tá? E a segunda, a causa, que pode ser a causa, a raiz verdadeiramente disso, e claro que cada pessoa é uma, e aí a gente tem que olhar para a constelação familiar, tá? Olhar na constelação, o que é daquela pessoa, né? Então, para fazer isso, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa olhar a causa, e qual é a causa aqui? A causa está lá na infância, na criança interior, naquilo que você sentiu lá. O que aconteceu lá atrás? De repente, você percebeu que os seus pais estavam, por exemplo, ocupados demais, trabalhando, não tinham tempo para você, para responder uma pergunta sua, ou para te ajudar a fazer alguma coisa. Ah, meu filho, faz aí, a mãe não tem tempo, né? O pai não tem tempo agora, o pai está trabalhando. E aí você pensou, quem vai me ajudar a resolver isso aqui, né? Eu não sei fazer o meu dever de casa. Ai, mãe, eu estou triste, eu estou chorando, né? A criança está lá, infantil, chorando, triste, carente. Por quê? Coisas da criança. E aí vai para a mãe, a mãe, sai daqui, para de me incomodar, não vê que eu estou fazendo as coisas. Não me deixa, né? Ou seja, ou de repente vai buscar esse acesso ao pai, acesso à mãe, mas não consegue, porque o pai ou a mãe tem seus próprios problemas ali e naquele momento não estão se sentindo disponíveis, não estão disponíveis para essa criança. E não conseguem ajudá-la, né? Apoiá-la, nutri-la, confortá-la, para que ela não se sinta insegura, para que ela não se sinta com medo, né? Não conseguem. E aí a criança aprende ali, nossa, então eu vou ter que resolver essa minha frustração sozinha, essa tristeza sozinha. Eu vou ter que resolver esse problema, né? De repente, que problema? Uma lição de aula, alguma coisa sozinha, porque eu não posso contar, né? A criança entende que ela não pode contar, ter o apoio, a nutrição, porque os pais estão indisponíveis, porque estão trabalhando, estão fora, estão ocupados, ou estão discutindo entre eles, briga de casal e a criança não tem espaço mais para chegar. Ou a mãe é depressiva, o pai tem problemas, entende? Não tem acesso, não consegue, então ela vai ter que se resolver sozinha. Às vezes até os pais envolvem essa criança, né? No seu problema de casal, né? Para querer salvar um, salvar o outro, né? É proteger do pai, proteger da mãe, a criança se sente tendo que fazer algumas coisas que é de adulto, né? Que ela não está pronta, então ela se sente muito frágil, muito insegura, com muito medo, muita tristeza. Então, o que que acontece? A criança percebendo isso, ela se coloca numa postura, ela começa a aprender a se resolver sozinha. É isso que a nossa criança procura fazer quando na vida adulta estamos sobrecarregados. E aí a criança, né? Lá na infância, começa a se resolver sozinha. Então, ela faz o quê? Começa a perceber que ela vai aprendendo e se resolvendo sozinha. E às vezes ela até pensa assim, opa, eu estou conseguindo aqui resolver as minhas coisas sozinha. Isso é muito, não que ela fale dessa forma, é o que vai vivenciando. Ela percebe que ela consegue. Então, ela se coloca numa postura como se fosse maior que a mãe dela, maior que o pai dela. Ó, eu estou conseguindo aqui resolver os meus problemas. Então, eu vou me colocar, minha mãe e meu pai ainda disponível, aí eu acho que eu vou ter que eu resolver por eles também. Então, ela se coloca como se fosse maior, né? Às vezes a mãe está lá triste, a criança que vai lá confortar a mãe. O pai está lá com um problema, a criança vai por perto, né? Parece que ela tem a missão de resolver para o pai, né? Resolver para a mãe emocionalmente as situações. Então, ela vai aprendendo e vai crescendo assim. Aí ela vai tendo muitos problemas porque ela desequilibrou a ordem da hierarquia. A ordem da hierarquia é aqueles que vieram antes são maiores dos que vieram depois, dos que, daqueles que vieram depois, né? Sem essa ordem não há amor, aquele amor que cura, que faz a vida fluir bem, né? Então, nessa ordem é fundamental. Então, como se ela se colocou, eu tenho que me resolver, eu me coloco maior que a minha mãe, maior que o meu pai, maior que o meu vô, minha avó, né? Vou correr para o meu vô, para a minha avó também não tenho esse acesso. Talvez já tenham falecido, nem conheceu ou não podiam dar. Então, ela vai se colocando sempre como o maior. E aí, desequilibrou porque, na verdade, a criança veio bem depois. Primeiro veio os avós, depois o pai, a mãe, né? E depois o filho, né? Aqui na frente. Então, quando a gente começa a se resolver por conta dessa dinâmica, nos colocamos maior. E aí, a gente fica uma criança grande lá cuidando de pai, de mãe, de avós, né? Cuidando nessa postura, tá? E quando chega na vida adulta, no momento presente, a gente vê aquela pessoa sobrecarregada, né? Eu tenho que cuidar da empresa, do trabalho, do filho, do marido, da casa, disso, daquilo. Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Eu tenho o quê? Eu preciso fazer, eu tenho que fazer. Ah, eu tenho que ajudar aquele, tenho que ir lá ajudar aquele familiar. Todo mundo recorre a essa pessoa também para pedir. Aí, tem mais uma outra dinâmica que em um outro vídeo eu vou falar, né? A síndrome tem a síndrome da Boazinha, tem a síndrome da Salvador, a síndrome da Redentora, né? Então, é uma pessoa que nessas síndromes, ela une, né? Ela une e cumpre as expectativas dos outros, mas esquece de si mesma. E aí, qual é o seu problema, né? Ela sente, eu dou tanto e todo mundo me maltrata, não me ajuda quando eu preciso, não estão ali. Então, tem uma desordem também. Mas vamos deixar esse vídeo para um outro dia. Vamos falar dessa sobrecarga, né? Então, aqui na vida adulta, se sente totalmente sobrecarregada. Aí, ninguém aguenta. É como que está carregando o mundo nas costas, carregando. A criança vem com aquela mesma postura, que teve que se virar sozinha e na vida adulta está fazendo a mesma. Esse padrão que está na nossa consciência, que está na nossa mente, da criança, vem para a vida adulta. Até que a gente passe a olhar para ele. Como que a gente olha? Através da constelação sistêmica familiar. Eu vou olhar para isso. Na minha história, né? Aqui é um modo geral de falar que muitos se identificam. Mas o que realmente na minha vida tem que causa essa sobrecarga? Então, é olhar para isso. Através da constelação, colocar os bonequinhos na água, ver a dinâmica que está no seu inconsciente, gerando essa sobrecarga. Para quê? Para que você possa voltar para o seu lugar de hierarquia, de filho, e deixar os outros se virarem com suas vidas, né? E você poder ficar só com aquilo que é seu. Porque você está carregando também os pesos de mãe, de pai, de família, de todas essas pessoas, né? E aí se sente esgotada, acaba ficando doente. Para que você também possa olhar para a sua dor, né? Porque às vezes, eu falei no início, no presente, você não quer olhar para a sua dor. Quando você tem um espaço para ficar um pouco mais só com você, você entra em desespero. Por quê? Você não quer olhar, dói demais. Você não entende por que dói, mas você não quer. Você se ocupa fazendo, fazendo, se sobrecarregando. Mas aí pesa, você continua doendo, porque está sobrecarregado. Sente o certo alívio de dizer assim, mas eu consegui, eu ajudei, eu fiz. Nossa, né? Mas sente sobrecarregado, gera doença física, gera mal-estar. E por conta desse desequilíbrio da lei, da hierarquia. Aí desequilíbrio do pertencimento. Você acaba excluindo pessoas, pessoas excluem você, né? Você sente, eu ajudo, mas não me ajuda. Então, você exclui, você julga. Quando a gente julga, a gente exclui. E aí, as pessoas também te julgam. Ah, ele quer saber, ela lá, né? Então, exclui você também. E aí, desequilibrou também essa lei. E aí, o equilíbrio entre o dar e receber essa troca, você faz, 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 mas o outro não. Então, há um desequilíbrio. E aí, tem que ser olhado. Enquanto você não olha para isso, você não consegue se elaborar e ter uma nova postura interior para que você, frente à vida agora, possa olhar para trás, para a sua história, para você curar esse emocional abalado e poder, então, numa nova postura, fazer os movimentos novos para a sua vida, né? Dentro das ordens que você colocada, vai ser visto o que existe em você, você vai poder ter uma nova postura. Ah, era isso que acontecia, por isso estava sobrecarregado. Então, agora eu preciso fazer diferente, né? Para que a minha vida flua. Aprender a lidar com as suas dores, suas emoções, no seu autocuidado, né? E poder, então, seguir em diante na vida. Ok? Fez sentido para você isso? Se você está nessa postura, já comece, né? Olhar, dizer para você, em primeiro lugar, eu posso lidar com as frustrações. Eu posso lidar com as inseguranças da vida. Porque frustrações e inseguranças têm muito a ver com a energia que a gente tem de nosso pai e nossa mãe na criança, do que nós sentimos. Então, quando você, no adulto aqui, diz para você, né? Claro que essa frase não é a cura, mas já começa a trazer mais consciência para você, tá? Porque tem que realmente olhar o que acontece com você. mas já faz diferença, né? Então, olhar, dizer, né? Eu posso lidar com as frustrações e lidar com as tuas frustrações, não a dos outros. Eu posso lidar com as inseguranças, lidar com as suas inseguranças para que você possa fluir, tá? Então, era isso que eu queria falar. Espero que te ajude. Se você quiser realizar uma constelação familiar, sistêmica, familiar à distância, link aqui na descrição do vídeo ou outros atendimentos à distância. Eu sou Edneia Romite, terapeuta alternativa do Espaço Recrise Online. me.